Fala, galera! Mais uma vez, seja bem-vindo aí no canal. Hoje, pessoal, a gente vai vir com um arranjo aqui, vamos dizer assim, temático, né? Que a gente vai produzir um abacaxi, né? Fazer um abacaxi, aquela massa dele ali, com margarida amarela, que é essa daqui. Então, assim, a gente queria um binóquio, mas a gente não conseguiu. Mas aí a gente conseguiu a margarida, que tem esse miolinho mais escurinho, que pode até estar imitando ali aquelas pontinhas que tem no abacaxi, beleza? E para a gente estar fazendo a coroa, a gente comprou um abacaxi e vai estar aproveitando a coroa dele e a gente vai estar espetando ela aqui por cima desse floral. Para a gente montar isso aqui, a gente utilizou duas barras de floral, e a gente foi modelando, você vai passando a mão assim e vai formando ele, cortando algumas partes com a faca até ele virar esse cone aqui, beleza? Então, pessoal, para a gente iniciar o vídeo é muito fácil, né? É só você deixar o like, se inscrever aí no canal, né? Ativar o sininho, toda vez que a gente posta um vídeo vai estar aparecendo aí no celular de vocês. Lembrando também que é mais uma parceria aí com o Everton, né? Se você quer saber quanto que vale aquele pacote de rosas, se tem ou não aquela flor, é nesse número aí que você vai conseguir falar, até mesmo pedido. A gente está com a nova etapa aí, né? Que a gente começou tem pouco tempo aí, mas acho que muita gente não sabe. A gente está com a consultoria online, né? Se você quer saber se, por exemplo, quantas flor que vai no arranjo, como que eu monto o arranjo X, é através da consultoria online que você vai conseguir falar com a gente. Ou se você quiser fazer um orçamento também, é por lá pelo Instagram que você vai conseguir, né? Se você não segue nós também, você pode começar a seguir nós aí agora. A gente está postando stories, a gente está fazendo essa consultoria, até mesmo orçamento, é por lá que vocês vão conseguir estar falando com a gente, beleza? Então vamos para o vídeo, pessoal. Aqui é o seguinte, a gente pegou duas barras de floral e modelou ela dessa forma, né? E aqui, a cabeça do lado, e aqui a gente tem um pacote de uma mini margarida. Ela não é aquela margarida maior, não, ela é a mini. E o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai estar espetando ela desta forma aqui, ó, no nosso floral, certo? A gente vai ter que praticamente encostar algumas partes dela na barra do floral. Eu falo esse miolo. E como esse arranjo, ele é um arranjo temático e ele é um pouco trabalhoso, pessoal, eu só vou fazer só, só mais ou menos uns 200% dele. Não vou fazer ele todo volta, não, porque vai demorar bastante. E se não, o vídeo fica muito longo. Eu só vou estar explicando para vocês como que vocês vão iniciar. A parte da base floral é bem fácil. Se você conseguir fazer esse cone, aí aqui já fica tudo mais fácil. Porque aqui, o que ficar mais difícil, você consegue ir modelando com a flor, né? Desta forma que eu estou fazendo. Agora, uma coisa importante, que eu acho até mesmo para você estar fazendo um modelo aí do seu abacaxi, é você seguir duas linhas, né? Duas não, acho que na verdade ela tem que ser quatro. Quatro linhas desta forma aqui, pessoal, que eu estou fazendo. Olha só, estou começando, subindo, né? Uma linha com margarida desse lado de cá. Até chegar aqui nessa parte onde vai ser a coroa do nosso abacaxi. Estou usando esses brotinhos aqui, porque eu acho que fica mais legal também, além de só a mini margarida aberta. E aqui na frente, você vai fazer essa linha aqui também. É igual o arranjo que a gente monta para vocês. Por que que eu faço isso? Porque fica mais fácil de você visualizar, de você não errar. O seu abacaxi não sai torto na hora que você está montando. Então, com isso, fica mais fácil para você estar acertando, certo? Deixa eu colocar esse aqui. Gosto de estar usando esses bichinhos, que eu usei eles no intervalo aqui de uma flor para a outra. Que aí, eles tampam até um pouco do buraco. Que vai criando uma flor para a outra. E olha só. Vou finalizar essa parte aqui primeiro, que aí depois eu venho cobrindo igual eu estava mostrando para vocês. Chegou aqui nesse outro meio aqui, na metade, aí você vai começar a subir a linha. Desse jeito. E vocês vão observando, para ver se está saindo do mesmo jeito do outro lado. Você pode estar falando, mas aquela flor lá você espetou até a parte de baixo da flor. Sim, mas é o tamanho da flor que faz você espetar ela até embaixo. Geralmente, quando ela for maior, aí não tem a necessidade. Porque você vai seguir esse ângulo aqui, não o que está aqui de baixo, entendeu? Você segue esse. E aqui a gente já vai subindo. Como a gente fez do outro lado. E agora, pessoal, a gente vai subir outra aqui na frente. Desta forma. Eu imagino que para montar um arranjo assim, pessoal, como a gente não vai fazer ele completo, fazer só mais ou menos 200%, você vai gastar a média de um pacote e meio de margarida. Então, está aí, às vezes, está aí um arranjo que talvez você queira fazer. Talvez para a festa havaiana, já pensou? No centro de mesa. Talvez decorando a mesa do buffet e tal. Um arranjo bem legal para você estar montando. E agora, pessoal, a gente vai vir subindo e fechando essas partes. Olha só. Aqui onde a gente já fechou. Eu vou estar fazendo ali, vou virar eles para vocês do outro lado, antes de eu começar isso aqui. E aqui, pessoal, a gente vai fazer a mesma forma que a gente fez do outro lado. Vamos fechar embaixo aqui primeiro. Desse jeito, a gente vai seguir, fechando ela. Deixa eu colocar esse aqui. Vou fechar esse lado aqui para estar explicando para vocês como que vocês vão fazer quando vocês vão montar um por inteiro. Certo? Então, a gente fecha ela aqui e depois a gente vai subir ele aqui. Da mesma forma. Olha só onde está a linha do floral. Onde ele encontra as duas barras. E aqui a gente vai subindo ela. Ah, mas por que você faz esse desenho? Porque aqui, pessoal, fica mais fácil para você identificar se o seu arranjo está saindo certinho, se aquilo que você queria é desse jeito mesmo, igual ele está meio no formato cone. Então, é com essas linhas, que são quatro, uma, duas, três, quatro, que você vai conseguir formar o seu arranjo. E aqui agora a gente só vem preenchendo. A gente já identificou a linha que a gente queria e agora a gente só vem preenchendo aqui o meio do nosso arranjo. Olha só. A gente vai subindo aqui para cima. Olha só. O que é mais fácil. E um arranjo havaiano, pessoal. Um arranjo bem legal aí, que talvez você tenha, igual uns tempos atrás a gente fez uma festa na praia, talvez o pessoal tinha uma água, tinha uma canoa lá com água lá, e tinha pedido para a gente montar um arranjo, talvez tivesse feito um arranjo assim, talvez tenha ficado mais criativo, mais legal. E olha só. E aqueles trens que eu falei do abacaxi, lembra aquelas, aqueles gominhos que ele tem. E aqui a gente vai criando. E aí e aí e aí Vamos lá. Olha só, um terço do nosso arranjo a gente já fechou. Aqui a gente parte para o outro. Esse arranjo aqui vai ter uma média, pessoal, uns... Não dá 20 centímetros. É, não dá 20. Então assim, se bobear, uma margarida fecha. Se der, se eu fechar essa daqui e conseguir ver que vai fechar o restante do arranjo, eu vou estar fechando para vocês e a gente pausa o vídeo e só mostra no final. Para não ficar muito grande. É muito fácil, pessoal, montar um arranjo assim. É mais fácil que você montar um arranjo bistrô. É mais legal. É um desafio novo. Você vai fazendo, né? Bem legal se você está fazendo um arranjo assim. Então eu faço certeza que um pacote vai fechar mesmo. E é porque essa margarida ainda está um pouco pequena. Fala o pacote dela. Tem vezes que eles vêm grande, tá? Mende até mais. E você pode estar montando esse tipo de arranjo com outras flores também. Talvez igual... Estou aqui pensando aqui, estou montando e estou imaginando, pessoal. Talvez você pode estar imitando talvez um outro da Páscoa também. Eu acho que dá certo. Você só põe um laço. Aí talvez para a Páscoa do ano que vem, a gente está montando um arranjo da Páscoa próximo a esse aqui. Pode fazer três tamanhos diferentes. Acho que foi bem bacana. Tchau. Olha só, pessoal. A gente já fechou essa parte. E vou estar prosseguindo para o outro lado e a gente vai pausar o vídeo. Aí, pessoal. A gente conseguiu fechar ele. Olha só. Todos os lados. E agora chega a segunda parte, né? Que a gente vai estar instalando a coroa aqui por cima. A gente vai estar espetando ela aqui, ó. Desta forma. Olha só. E aqui a gente tem o nosso abacaxi. E se por acaso tiver algum acabamentozinho para dar, é só vocês virem. Ele está espetando aqui. Aonde que está mostrando o floral. É bem fácil de estar fazendo. Fechou? Bom, pessoal. Assim ficou o nosso arranjo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Ah, tem continuação aqui ainda, hein? Valeu! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti